Olá, tudo certo? Neste vídeo vou te mostrar como fazer texto com transparência, pra colocar em cima da sua foto, imagens de anime, nas suas thumbs, onde você quiser. Usaremos apenas a versão gratuita do aplicativo PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 400 tutoriais aqui no canal. Abra o app PixArt. Toque neste botão. Vá até Fundos coloridos. Escolha essa opção, que será um fundo transparente. Aqui, vá na ferramenta Texto. Digite o texto que você quiser. Eu vou usar essa fonte chamada, Arquivo Black. Redimensione e posicione o seu texto. Agora, vá na ferramenta Sombra. Aqui em Ajustar, coloque o valor de desfoque em 1, e coloque o valor de opacidade em 100. Aqui em Posição, coloque o valor de horizontal em 103. E coloque o valor de vertical em 87. Agora você irá salvar esse texto com o fundo transparente tocando neste botão. Daí será criada uma imagem no formato PNG que estará na galeria do seu celular. Enfim, vamos voltar para a tela inicial do aplicativo. Aqui na tela inicial, toque neste botão. Agora, nós iremos escolher a imagem de fundo do nosso texto transparente. Você pode escolher alguma imagem sua, aqui em Fotos. No caso deste tutorial, já vou preparar uma imagem que servirá para a capa deste vídeo no YouTube. Portanto, vou até aqui em Desenhos. E tocar em Escolhe Tela. Aqui, vou escolher as dimensões de 1920x1080 pixels, pois essa é a proporção 16x9 que servirá para a capa do vídeo no YouTube. Toque aqui. Toque aqui. Depois em Editar imagem. Vá na ferramenta Adicionar foto. Escolha a sua foto ou qualquer outra imagem que será o fundo do nosso texto. Redimensione e posicione a imagem. Vá novamente na ferramenta Adicionar foto. Vou escolher a imagem com o texto que criei anteriormente. Redimensione e posicione o texto. Vá na ferramenta Mesclar. Altere para o modo, Multiplicar. Toque neste botãozinho aqui em cima para fazer uma cópia do texto. Vá em Mesclar. Altere para o modo, Adicionar. Posicione essa cópia do texto, perfeitamente em cima do outro texto. Vá em Opacidade. Diminua o valor para adicionar transparência. Vou colocar em 45. Toque aqui para salvar sua imagem. É isso então. Espero ter ajudado. Compartilhe este vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Já são centenas de tutoriais detalhados com o passo a passo, em português. Valeu, tchau!